Beleza pessoal, estamos na paz. Então pessoal, estou com a turista Rússia, da Rússia, gostou do Brasil, catarata, parque das aves, muito lindo, Walter Drive. Já veio uma vez? Como? Já veio alguma vez aqui? Já veio uma vez aqui? Uma vez. Brasil? Brasil, uma vez. Muito lindo. Obrigado, graças. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, tá? Obrigado. Então pessoal, esse foi o vídeo curtinho que eu fiz aí, sobre essa turista aqui, ó. Da Rússia, né? Da Rússia, Portland Way. Tchau, valeu.